Apesar dos apartamentos e estúdios serem muito populares aqui no Brasil, especialmente em grandes cidades como São Paulo, para muitas pessoas existem dúvidas de como morar num apartamento compacto. Nós convidamos alguns moradores de estúdios CETIM para contar para a gente como é o dia a dia deles nesses apartamentos. Bora lá descobrir juntos? Apartamentos nos bairros mais disputados da cidade sempre foram muito cobiçados. E o conceito de estúdios surgiu justamente para tornar a moradia nesses lugares mais acessível. Os estúdios abrem mão de áreas privativas usadas com menor frequência em troca daquilo que realmente importa, economia de tempo e de dinheiro. Hoje eu moro aqui num estúdio, no futuro eu posso casar, ter filhos, consequentemente eu vou ter que mudar de local. E quando você tem um estúdio de 22 metros, você vai alugar ele por um valor. Se você tem um de 44, você não vai alugar ele pelo dobro, um apartamento de 44, né? Porque os primeiros metros quadrados eles acabam sendo um pouco mais caros. Então você acaba comprando um imóvel um pouco por metro quadrado, mas na hora de alugar você acaba tendo... A rentabilidade que você tem ao alugar um estúdio, a rentabilidade por metro quadrado é maior do que um apartamento grande, vamos dizer. A praticidade, porque ser pequeno você acha que atinge muito mais gente, seja para curta temporada ou longo da temporada, pessoas que... solteiros, enfim. Eu acho que tem mais mercado. E aí não é algo que eu precise ficar cuidando muito, né? Então é fácil de administrar. E aí você tem que pensar, apesar localização, facilidade de acesso. Os serviços que são oferecidos, por exemplo, aqui a gente tem a lavanderia coletiva que já economiza um espaço. Eu acho que isso conta. Então você tem que pensar nisso. Não é só o lugar, o espaço. Tem que ser bem pensado. Porque é pequeno. Então fica cheio de... Tem que achar os nichos para poder ganhar espaço. Mas já não precisa ter uma máquina de lavar, enfim. O padrão, às vezes, é na própria apartamento. É, eu invisto, né? Eu achei que seria mais adequado eu comprar, às vezes, mais de um estúdio, dado que eu sou solteiro, hoje eu não tenho filhos, do que, às vezes, comprar um apartamento maior. Porque, de repente, eu posso morar em um, alugar o outro. Ou se o dia, onde eu quiser morar em um apartamento maior, eu tenho duas opções, ou até mais, de locação. E ter uma renda extra aí que sempre ajuda, né? A nossa casa era, sei lá, o triplo disso, né? A gente... Maior. Maior que o triplo, né? Casa gigantesca, com suítes e cozinha, sala, tudo muito... Muito quintal. E a gente achou que ia sofrer no começo, com adaptação. Tanto que a nossa ideia foi, vamos comprar um estúdio, porque a gente trabalha fora o dia inteiro e só vem pra dormir. Futuramente, a longo prazo, isso tem um retorno pra gente, que já valorizou bastante aqui, de quando a gente comprou. Hoje, temos vários outros estúdios aqui próximos. E a gente fica muito feliz com isso, de ter acertado. Acho que, na verdade, todos os fatores foram decisivos, né? A economia, tempo... Mobilidade. Mobilidade. Planejamento, né? O custo também, quando a gente pensa a longo prazo, você investir no apartamento, investir na reforma, investir nos elétrons, nos móveis, tudo foi planejado. Eu viajo bastante, pelo menos uma vez por mês, e cuidar do estúdio, quando você tá fora, é muito mais fácil. Quando você chega, você passa um paninho e tal, tá tranquilo. Tem um apartamento maior, dá muito mais trabalho, manutenção. Às vezes tem que pedir pra alguém vir aqui, quando você tá externo. Quando a gente optou pelo estúdio, a gente não conheceu muitos outros apartamentos. A gente tinha, mais ou menos, essa média de valor pra investir. E esse era o que... Dentro do planejamento, eu acho que encaixava. Dentro do planejamento, eu acho que foi legal, por conta da proximidade, da praticidade das coisas, né? A facilidade do plano, no tempo que a gente tinha, que foram dois anos, foram decisivos. O primeiro movimento foi pra investimento. Não era pra mim. O lifestyle de estúdio não era o que me importava. Então, o financeiro realmente foi um bom fator. E aqui, especificamente, porque era financeiro, com mobilidade, com facilidade de acesso a todas as coisas, até. Então, pra alugar, pra investimento, seja Airbnb, seja qualquer outra coisa, seria super bom. Acho que já deu pra sentir que morar em estúdio tem se tornado cada vez mais comum em grandes cidades como São Paulo. Um ajuste aqui, uma adaptação ali, mas com certeza traz mais mobilidade, liberdade e conveniência pra muita gente. E você já sabe que a Cetinha é especialista em estúdios e tem empreendimentos em diversos bairros de São Paulo. Acesse o site, segue lá nas redes sociais e quem sabe você se apaixona por um apartamento estúdio. Até a próxima!